Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Menos Bota, eu estive a ver se se encontrava aqui na ordem do dia o seu projeto de resolução relativamente aos problemas que identifica na Via Férrea do Algarve e não encontrei. Não encontramos, não está cá. Eu pergunto, Sr. Deputado, o facto do Sr. ter tido um discurso e uma intervenção aqui de uma clareza única sobre o lado que é o seu, que é o lado da renda financeira, se o Sr. considera que lhe dá o direito de desprezar um debate sério sobre o direito à mobilidade na região, sobre o impacto destes aspectos para a vida das populações castigadas por tantos fatores, nomeadamente pela introdução das portagens na Via do Infante. Pergunto-lhe se é desse ponto de vista que o Sr. se coloca neste debate, porque aqui reconhece que é preciso concluir o processo de eletrificação, porque aqui não desmente que continua a haver falta de condições de segurança em inúmeros troços desta linha, porque sabe que continua a haver passagens de nível sem guarda, porque sabe que é necessário fazer passagens superiores, porque sabe que é necessário estabelecer a ligação ao aeroporto. O Sr. Deputado assumiu todas as necessidades, mas a resposta que dá é a resposta de quem diz que este debate não faz sentido, é irrelevante para a região, não nos interessa nada à questão da mobilidade, nem da melhoria da Via Ferro e no Algarve. O Sr. Deputado, o PSD, o que está de facto, ou pelo menos V. Exª, é numa piadeira ver o comboio passar até que o PSD de facto escarril completamente o seu próprio comboio.